Amigos do canal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, estejam aqui nesta quarta-feira. Eu sei que tem muita gente ligadinha aí na Libertadores da América, na Sul-Americana. Inclusive, eu tô com... vão me avisando aí do Coringão, mas é aquela coisa, né? O nosso compromisso semanal, sete horas, eu não acho justo. Eu, ah, fosse uma época do ano que não tá nada acontecendo, junho, beleza, né? Mas estamos em época de draft, é interessante a gente falar sobre o draft. Então, não é justo com a audiência que tá aqui toda semana eu parar pra assistir o jogo do Corinthians, um jogo de primeira fase e tudo mais, eu vejo o segundo tempo, não tem problema. Só se alguém puder no chat mandar quando sair algum gol ou algo desse tipo, eu vou ficar muito agradecido. Tá por aqui já o Gustavo Biel, que se tornou membro ou não, ele fez um upgrade no plano dele. Muito obrigado, Gustavão. Pedrão Queiroz, ele que hoje disse que não falará dele, do Super Bears. Aliás, ontem, hein, Pedrão, se puder mandar aí no chat pro pessoal, o pessoal do grupo Tom Brady, né? Do nível Tom Brady. Falamos sobre os Bears ontem no grupo de estudo. Foi bem legal, eu pelo menos achei bem legal. Espero que vocês tenham gostado. Vinícius também tá por aqui, um olho na live, um olho no Coringão. O Luiz falando que quer acelerar o tempo até o draft. O Lucas, boa noite, ansioso pra ver qual defensor aleatório com o Rasmo e o Pecão vai draftar. Cara, é uma boa possibilidade, tá? Até vamos dar uma olhadinha no draft history dos Packers nos últimos anos, tá? Mas os Packers, eu me lembro de cabeça, a Sean Gary, eu me lembro do Arnel Savage, tá? Vamos lá, por time. Green Bay Packers. Os Packers draftaram o Lucas Ones, tá? Edgy. 2022, Quay Walker e Devonta Wyatt, dois jogadores de defesa. 2021, Eric Stokes, cornerback de Georgia. 2020, o Jordan Love, né? 2019, o Sean Gary e o Darnell Savage. E 2018, o Jerry Alexander. O único jogador de ataque que os Packers draftaram foi o Jordan Love, né? Naquele momento bem polêmico, assim. Ah, tem o Aaron Rodgers, o Jordan Love e tal. A sucessão demorou mais do que se esperava. Escolástico tá por aqui. Eu gosto de nome, escolástico. Salve, Devão. Bora de like, é isso. Deixa o like. E quem também quiser, considera se tornar membro do clube do canal, tá? Lembrando que tem muito conteúdo exclusivo. E também, lembrando que essa live é patrocinada pela Sinobet, a melhor casa do Brasil. O link pra você se cadastrar tá na descrição. E tem um ponto importante. A Sinobet, ela não te limita quando você tá ganhando. Não começa aquela coisa. Ah, agora só pode apostar 15 reais. Não tem limitação. Sinobet se cadastra, tá? Vai ter muito conteúdo sobre futebol americano a hora que a coisa esquentar. Então, aproveite. Grande Marcos Vinícius tá por aqui. O Cody, Cody, Cody. Tá por aqui. Boa noite, Devão. O que achou da partida do Arsenal AK, o maior da Inglaterra? Eu não assisti, cara. Eu não assisti. Eu vi uns pedacinhos de Real Madrid e Manchester City, mas eu tava fazendo algumas outras coisas. Acabou que não deu. Tava trabalhando aqui, fazendo algumas outras coisas. Apolo. Você é irmão? Você é Apolo Sardinha? Apolo José? Você é GM dos Eagles ainda? Qual que era o Apolo falando nisso? Era o Genequine? Quem souber, me responde aí. Você é o GM dos Eagles. Ainda está disponível Nate Wiggins e Cooper de Jim. Quem você escolheria na PIC 22? Parabéns pelo seu trabalho. Nate Wiggins. Gosto um pouquinho mais que o Cooper de Jim. O Adriano tá por aqui também. Adriano que também se tornou membro há pouco tempo. Muito obrigado, Adriano. Tá? O Pedro Henrique. O Sampaio, distribuidora de bebidas. Onde fica Sampaio, distribuidora de bebidas, pra gente comprar um schnapps pra tomar? Tá? É... Vamos lá. Acredita que o Seattle usará suas duas primeiras piques para melhorar buracos da defesa? Não necessariamente. Acho que pode estar pensando num jogador de miolo de linha defensiva. Ofensiva, perdão. Tá? Pode estar pensando num melhor jogador disponível. Eu acho que não é necessariamente isso que vai acontecer, não. O Luciano lá de Tampa, na Flórida. Grande abraço pra ele. Tá? É... Luiz Cilipe, fala aí. Bom, tira uma dúvida. Tem algum caso de prospectos no guia do OTC que estão ranqueados de tal forma? Mas se fosse o GM, escolheria o outro primeiro? Por exemplo, o teto ou piso, o esquema ou o fit? Vários. Vários. Porque, por exemplo, assim, o Jonathan Brooks é um running back que tá dentro do top 30. Eu não escolheria ele na primeira rodada. Tá? Não escolho o running back. Jackson Powers Johnson. Acho que tá na frente de alguns wide receivers e offensive tackles. Até cornerbacks. Não escolho por conta do valor posicional. Então, hoje... Inclusive, hoje eu fiz no Clube de Membros um vídeo mostrando como é uma board de times, né? Obviamente, a board dos times deve ter menos jogadores que a minha por conta da questão de esquema e tal, né? De esquema e tal. Mas ela é horizontal. E ela considera valor posicional. Então, lá, quem é membro viu que eu, por exemplo, não drafto running back na primeira rodada. Não draftaria nenhum IOL na primeira rodada. Na primeira rodada que eu digo no top 20, pelo menos. Né? Boa noite, Davis. Chegando e a esperança no Jets renovando. Eu não aprendo e sempre com expectativas com essa franquia. E o tombo vem quando começa a temporada. Ó, cara. Eu vou te falar uma coisa. Eu fiquei... Foi, de verdade, um momento muito triste a lesão do Aaron Rodgers ano passado. Eu fiquei muito triste. Eu sei que tem muita gente que tem antipatia pelo Aaron Rodgers e eu a respeito. Porque o Aaron Rodgers, às vezes, fala algumas coisas que realmente teve algumas condutas que eu entendo. As pessoas criarem antipatia. Mas a gente que gosta de futebol americano, o Aaron Rodgers vai estar em campo. Ponto. E eu jamais vou torcer para algum jogador se machucar. Isso é uma coisa que é contra o que eu penso do esporte. Mas, enfim, não quero me estender nisso. Mas foi um momento triste. Porque eu estava muito ansioso para ver. Eu acho que os Jets fizeram tudo certinho de novo. Estão fazendo tudo certinho. Mas precisam ter um pouquinho de sorte. Ano passado, realmente... Claro, poderiam ter trabalhado melhor a proteção? Poderiam. Poderiam ter pensado num backup plan melhor? Poderiam. Tá? Mas não dá para dizer que não foi um azar danado o Rodgers ter se machucado. O Wallace está por aqui. O Adriano perguntando se seria bom o Sorinaires draftar um wide receiver na 31. Já que o Dibble está ficando mais velho e o Ayuk não sabe se fica ou sai. Cara, eu acho que é uma boa ideia. Depende de quem estiver na bordo. Mas o time tem outras necessidades maiores. Né? Linha ofensiva, para mim, é um problema maior. O Dibble está ficando mais velho, mas ainda entregou um bom nível. O Ayuk está meio naquele charminho e tal. E eu acho que tem outras necessidades maiores. Flávio Guedes por aqui. Boa noite, David. Você participou da transmissão draft da ESPN? Não sei de nada ainda, cara. A gente recebe escala. Geralmente, a escala da semana, ou seja, de segunda a sexta, ela vem na quinta ou na sexta antecedente. Então, assim, imaginando que o draft é no dia 25, né? A gente vai saber ali pelo dia 17 e 18. Ó, eu chuto que o dia 1 não. O dia 1 não, que imagino que seja o Paulo e o Kurt que já vem fazendo algum tempo, tem mais tempo de casa e é isso mesmo. Agora, dia 2, eu não sei. Ano passado, dia 2, só em inglês, eu não tenho mais informações, assim. De verdade, quando eu souber qualquer coisa, eu falo. E eu não fico muito, ah, vai ser como, vai ser não. O pessoal tem, o departamento de produção tem muita coisa para fazer para ficar respondendo talento, perguntando coisa que vai saber depois, quando for a hora. Entende? Eu evito ficar. Pô, os caras têm NBA e tem MLB rolando, né? Tem que produzir o league. Então, eu evito, até porque eu sei o volume de trabalho que eles têm. Então, assim, quando for a hora, vão me avisar se eu estou, se eu não estou, também está tudo certo. Se ninguém está, e vida que segue, tá bom? Mas assim que eu tiver qualquer novidade, eu aviso. Kellan King caiu porque ele foi muito mal, jogou muito mal em 2023. O tape dele é horroroso em 2023. Ele teve um combine muito fraco, tá? E ele é ruim. Janekini! Era o Janekini e o Apolo, né? O Apolo Sardinha. O Sampaio Bebidas é de Brasília. Então, você que é de Brasília e precisa pedir bebidas, está aqui, ó. Sampaio, distribuidora de bebidas, todo tipo. Alcoólicas, não, alcoólicas, Coca-Cola e tudo mais, tá bom? Fazendo propaganda aí para você que é meu seguidor, meu inscrito. Muito obrigado, meu amigo. Deidon, você é a GM e tem o Soss Garner e o Quinan Williams. Quem você escolhe e por quê? Quinan Williams, sem pensar, tá? Fiz o vídeo ontem falando sobre o valor posicional dos IDLs, como cresceu. Iria com o Quinan Williams, tá? Iria com o Quinan Williams. Eu sei que no ranking da posição o Soss está maior, tá? E não, por favor, gente, não venha com estatísticas do Quinan Williams. Ele tem um impacto gigantesco, tá? Ele faz o que o seu treinador lhe pede. Frederson está por aqui. O Dereck, não estou assistindo o Renancer. Cara, eu tenho muita dificuldade de criar um hábito com a TV. Eu perdi o hábito da televisão, tá? O que eu vejo hoje na TV, mesmo é esporte, que é ao vivo. Então, assim, eu não tenho mais o hábito de ligar para ver o que está passando. Isso aí, sabe? Então, é complicado. O Iago. Davis, podemos dizer que esse draft é o mais misterioso dos últimos anos, visto que só temos certeza da pick 1? Olha, cara. É mais que 2021 que a gente tinha as duas primeiras picks já basicamente definidas? Dá para dizer que sim. 2018 foi um draft bem misterioso, tá? Até o final. Até o Hugh Jackson soltar que era o Baker Mayfield da escolha. Grande Boy Gamers está aqui. Fazia tempo que eu não ouvia. Pedro falando sobre o vídeo da board, né? O Escolástico. Você, como gêmeo dos chips, iria de wide receiver ou OT com jogadores equivalentes nessa posição no draft? Eu iria de OT porque é mais difícil você conseguir um bom OT depois do que um wide receiver. Cheguei, Marcos Morissaki. Cheguei, Levão. Viu o Mocchi hoje cedo. Chargers descendo e perdendo o Marvin Harrison. Minnesota subiu para 4, pegou e Denver escolheu boa. Achei nada a ver. Olha, cara. Eu não acho que seja tão absurdo, não. Tá? Não acho que seja tão absurdo, não. Los Angeles é um time que pode descer para acumular escolhas. Minnesota, a gente sabe que está na briga para subir. A gente só não sabe por qual quarterback. E Denver é cotado para escolher o Bo Nix. Eu acho que Denver não vai escolher o Bo Nix. Eu acho que os Chargers vão ficar por ali se o Marvin Harrison tiver. Mas eu acho que Minnesota vai subir. Mas não acho nada absurdo, não. Lembrando a você que quer conhecer melhor os prospectos, o guia do draft do On The Clock já está lançado. O link também está na descrição. Você compra por R$ 35,90. Já recebe. E o Pautora com 200 prospectos analisados, trade-to-trade. Vamos lá. Victor Prats. Giants na 6. Está disponível. JJ. JJ? Ah, JJ McCartney e Malik Neighbors. Pensando no futuro do time, iria em qual? Malik Neighbors. Eu não sou um grande fã do JJ McCartney, mas eu entendo o time que o selecionaram. Mas não iria, não. Hugo Veneroso mandando um boa noite. Deivaço, um grande abraço para ele. Grande Roberto Hipólito. Amanhã é o dia que saberemos que o meu Packers vai jogar na arena mais lindo do mundo. Nesse jogo, o The Jim vai alinhar no lado oposto do Jerry ou no slot? No slot, né? Porque o Eric Stokes vai alinhar por ali. Então, Frederson, todo mundo analisa o McCartney como prospecto de segunda rodada, mas faz moques com ele saindo no top 15. Mas aí tem que entender o que é conceito de moque. Moque é o que você enxerga os times sozendo. Então, é o que você ouve da imprensa especializada, o burburinho dos times. Tá? É o que você ouve. Então, faz todo sentido para mim. Não é o que você faria. O conceito de moque não é o que você faria. Isso eu costumo chamar de GM por um dia e outras coisas. Agora, moque é o que você enxerga o time fazendo. Por exemplo, eu jamais selecionaria um running back na escolha número 8. Mas eu vi a Atlanta fazendo isso. Eu jamais passaria o Marvin Harrison pelo Joe Out na 5. Mas eu vejo um mundo em que o Gene Harbaugh faça isso. Tá? Então, são diferenças. É uma diferença muito clara, assim, para mim. Deivão, dá uma breve aula sobre o valor posicional pessoal do meu grupo do Jets. Porque é mais valioso draftar o Dunze e faixando o Bowers. Mesmo sendo um bom jogador. Forte abraço. George Kittle, que rodada foi draftado. Mark Andrews, vamos lá. O Senna Porta, o Travis Kelsey. Todos eles, né? Quando você para e olha quanto produziu um tyrant de primeira rodada. E eu nem acho que o Brock Bauer seja um unicórnio como era o Kyle Pitts que eu conseguia entender. Porque, assim, quando você vai quebrar o valor posicional, precisa ser um unicórnio. E running back nem unicórnio para mim não quebra. E guard nem unicórnio. Mas aí é uma questão de filosofia. Mas na minha é isso. O Kyle Pitts, para mim, eu projetava ele sendo um cara no nível do Travis Kelsey. Pode ser que ele ainda vire. Ele tem um ano decisivo quando ele finalmente tem um core back. Mas quando você compara a produção dos tyrantes de primeira rodada, como TJ Hawkinson, com os de final, com os de terceira, segunda e terceira rodada, você vê que você gastou muito aqui. Agora, quando você pega os wide receivers do topo do draft e os offensive tackles e compara com os demais, você vai ver que existe uma discrepância de produção, especialmente tempo de produção. Para cada puka na cua, cada puka na cua e Tyreek Hill que produzem de quinta rodada, você tem uma diferença muito grande para o número de jogadores da cabeça do draft. Então, assim, e offensive tackle é muito mais discrepante ainda. Eu defendo que os Jets deveriam draftar um offensive tackle. Não dá para confiar no Tyrone Smith e no Morgan Moses na questão saúde. Você tem que proteger o Aaron Rodgers. Para mim, seria isso. Inclusive, tem vídeos sobre isso no Clube de Membros. Lucas está por aqui. Vinícius, acho que o Chiefs ID e de Mitchell, você acha que vão de wide receiver, Edge ou OT? Edge eu acho mais difícil, né? Draftar o Carlaptis e o Zoma. Mas eu acho que vão entre wide receiver e OT, dependendo do que estiver disponível. Gabriel mandando um salve, Devão. Parabéns pelo conteúdo. Sempre muito top. Obrigado, Gabriel. Hugo mandando um vai, Broncos. Deixa eu ver aqui. Devão, o Sean Payton valeu a escolha paga por Denver ou ainda está devendo muito? Muito complicado analisar. Pegou uma barca muito grande. Não pagou ainda a escolha que Denver gastou, mas acho que a gente precisa dar um pouquinho mais de tempo. Muitos humores, até por visitas de jogadores de final de primeira rodada nos Bears. Tu vê com bons olhos descer da 9 para 28. Depende muito o que vai capitalizar. Mas eu também não gosto de um salto tão grande. Não acho que um salto tão grande me agrade, não. Payton é um valor realmente muito bom. Talvez ir descendo, aí vale a pena. Desce primeiro para 15, depois desce, desce, desce. Boa noite, Devão. Aqui só para ver a aula sobre draft, minha cabeça está... Só pensa em Caleb Williams. Grande Filipão, grande abraço. Boa noite, Dave. Sobre o QBS, quem tem o braço mais sorte da classe? Se você puder elencar os cinco primeiros, obrigado. Falar só de força, só de força, Michael Penix. Quando a gente classifica braço, eu particularmente classifico braço, eu classifico de várias formas. Braço, para mim, é o que a gente chama de arm talent. Ele não engloba só braço. Ele engloba só força. Força por força, para mim, é o do Michael Penix. Mas quando eu vou avaliar braço, eu avalio algumas coisas junto. Capacidade de fazer todos os lançamentos, seja no fundo, nas laterais e tudo mais. A velocidade da bola. O Michael Penix tem o braço forte, mas por vezes a bola fica pendurada. É um caso claro para mim. E outro é a capacidade de lançar fora da plataforma, quando você precisa se mover. Tudo isso eu acabo colocando na equação do braço. Acho que é por aí. Chipson de wide receiver? Depende. Depende de quem estiver disponível. Com essa situação do Justin Jefferson não aceitando a extensão do contrato, acreditar na possibilidade da troca dele e do Vikings dando all-in em alguns dos top 3 QBs dessa classe. Mas, cara, não acho que os Vikings vão trocar ele. E eu acho que os Vikings estão se preparando para pegar um quarterback. É por aí. Mas eu acho que ele está muito cedo para ficarem preocupados com essa questão do contrato do Justin Jefferson. Essas negociações se estendem. A gente está falando de muito dinheiro envolvido e muito peso no cap dos times. Fala, mestre. Como está o coração com a possibilidade da Neokímica Arena estar toda verde dia 6 do 9? Cara, eu de verdade vou deixar para sofrer com isso aí só quando chegar lá. Não tenho controle sobre isso, então fazer o quê? Mas é ossos do ofício. Talvez o speckerzão venha de amarelo e aí dá uma quebrada. Deivão, são dois estilos, mas qual você prefere para os Eagles? Cooper de Jean ou Nate Wiggins? Achei de Jean meio engessado. Eu acho também o Nate Wiggins muito mais fluido como jogador. Tá? Quadril e tudo mais. Gosto mais do Nate Wiggins. Fala, Deivão. O que vai de semelhança as diferenças entre Prospectos Fields e Daniels? Cara, acho que o Daniels Prospectos deixou até parecidos. Mas o Justin Fields sempre segurou um pouco mais a bola, mesmo nos conceitos de passe rápido. O Daniels corre melhor com a bola. O Fields é mais forte. Gosta mais do contato. O braço do Fields é infinitamente melhor que o do Jaren Daniels. E é isso. Essas são algumas das semelhanças. Você é fera, Dave? Seu goróis está garantido aqui. Obrigado, meu amigo. Acha que o Jordan Travis, que é de Flórida, pode ser um bom futuro no NFL? Pode ter feito uma boa temporada em 2023 e ter ficado invicto? Não boto muita fé. Não boto muita fé. Não é um jogador que me agrada, não. Nathan mandando um boa noite. Boa noite, Deivão. Não tem alguém precisando de running back? Os Giants podem deixar passar algum dos três QBs, tirando o Caleb mais bem cotado no draft? Podem. Podem não gostar do que sobrar para eles. Eu, particularmente, só gosto do Drake May para a escolha dos Giants. Então, podem. E precisão de running back sempre tem, né? Mas eu acho que é coisa de segunda rodada nesse ano. Ninguém tem uma need tão grande. Pedrão mandou aqui um superchat. Existe um cenário que os OTs caem e o cornerback saiam cedo? Mitchell, Arnold e Wiggins saindo bem cedo? Mitchell saindo na oito, por exemplo? Existe um cenário em que um deles, mas eu não vejo uma corrida por cornerbacks, não. Eu vejo uma corrida por esses OTs do topo. Não vou dizer que não vai acontecer, mas não me parece provável. Não me parece provável. Deivão, acha que o esquema de Florida era ruim para o Kian Coleman? Não. O esquema de Florida botava ele nas melhores situações. Naquela situação, tipo de bolas contestadas, que é o que ele tem de melhor. Então, eu não acho que fosse ruim, não. Eu acho que é um esquema normal ele, que tem suas limitações como jogador. Ele tem suas limitações como jogador. Malick Neighbors ou Marvin Harrison? Marvin Harrison, sem pensar. Qual running back prefere? Marshall Lloyd ou Buck Irvin? Marshall Lloyd, levemente. Levemente. Joe Milton não merece mais atenção? Não. Joe Milton é horrível. A nota de Joe Milton no guia é só porque ele é atlético. Senão, ele ia ser um jogador abaixo de seis, tranquilamente, com uma nota ali, beirando o cinco e meio, cotado para ser um dos duzentos, um perto dos duzentos. Ele é horrível. Um quarterback muito ruim. É muita loucura sonhar com o Minns ou o Fachano na vinte e quatro? Cara, o Minns é mais possível, mas bem improvável, tá? É bem improvável. Agora, o Fachano eu acho bem difícil. Bem difícil mesmo. O lateral Hugo é tenebroso, concordo. Não sei quem... Bom, quem contratou eu sei. Deivão, os Bills vão subir para garantir um bom wide receiver e ficar na vinte e oito, sendo que vários mocos eu adonei o Ed Mitchell livre na vinte e oito. Acho que eles vão ficar monitorando a board e tentando entender. Essa não é uma decisão que é tomada já. Você tem que tentar ficar monitorando o que vai acontecer. Alan Chagas, Deivão, quem segunda ou terceira rodada você acha, você gosta e acha que vai ser ótimo jogador nesse draft, que não estão sendo muito falados? Peyton Wilson, Tyler Nubbin, Jonathan Brooks. Peyton Wilson, linebacker. Tyler Nubbin, safety. E Jonathan Brooks, running back. E se colocar a cabeça no lugar, o... Olha, ele até tinha feito superchat aqui. O Kyrie Jackson, tá? Kyrie Jackson, cornerback, pra mim seria um nome interessante. O problema é que tem extracampos aí meio complicados. Vamos lá, onde é que eu parei? Aqui. Imagina os Eagles fazendo com suas escolhas de segunda rodada? Pegando um linebacker e um safety. Talvez. Acho que é uma coisa... Boa noite, Deivão. Quem sente mais falta em Broncos, Bears ou Dolphins? Os Broncos. Os Broncos sentem muita falta sua, Jay Cutler. Isaac, na história. Boa noite, Davis. O guia do Undeclox está sensacional. Muito obrigado, meu amigo Isaac. Ó, o Thomas também, falando, comprou o guia hoje. Dizer que o novo formato ficou muito melhor, mais leve de ler e dinâmico. Parabéns pelo trabalho. Qual time eu acho que irá pegar o primeiro running back? Pô, essa é uma pergunta complicada. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu não vejo nenhum saindo na primeira rodada. Deixa eu pensar. Talvez os Chargers na 37. Ou Green Bay na 41. Pode ser. Pode ser. Boa noite, Deivão. Denver na 12. Vai de edge e pega Rattler mais tarde. Sobe para 2 ou pega na cenário realista? Acho que não. Acho que o Rattler é a terceira rodada. É um cenário realista pegar um edge. Mas pegar o Rattler ou não pegar é uma coisa qualquer. Qual atleta seria a maior surpresa da primeira rodada e um cotado de first ser segunda rodada? Pô, um cara cotado para a segunda rodada que pode sair na primeira. Jordan Morgan é um cara muito falado. Que era mais cotado para a segunda. Led McConkey também é falado. E um cara que talvez caia lá em Atulatu. Tem um histórico de lesão. Essas coisas acontecem. Acho que são... Ah, Patrick Poe pode ser uma surpresa na primeira rodada também, tá? Então, fiquem de olho. Pegou o do Corinthians? Romero? É isso mesmo? É isso mesmo? Por que não me avisaram? Ah, é que eu estou lendo os comentários aqui, né? Deixa eu ver aqui mais para baixo. Opa. Ninguém me avisou, hein? Brincadeira isso também, hein? Deixa eu ver onde é que eu estou. Aqui. Superchat do Pedro aqui também. Chicago vê se o Ed ser selecionado. Desce e seleciona o Byron Murphy. Consegue segunda rodada desse ano. Seleciona o wide receiver 2. Acho um ótimo plano. Byron Murphy é um jogador impactante. Acho que o time precisa de complementos na posição de wide receiver. E não necessariamente de um cara que seja um top. E é isso. É isso que tem. Vamos lá. Me perdi aqui. Tem que voltar, porque quando tem superchat, eu me perco. Aí. Ah, Davis, tá, tá, tá. Aqui já fui, já fui, já fui. Boa noite, Dayvão. Com aparente valorização de cornerbacks, é possível que bons titulares surjam depois do top 100? Ah, eu acho sempre complicado esperar qualquer coisa depois do top 100. Ainda mais nessas classes que, com as news, estão ficando mais fracas no fundo, cara. Acho que você não pode arriscar. Já vi gente falar que o Bowers é melhor recebedor que o Neighbors e o Dunze. Ah, ele é um grande recebedor, mas não melhor que o Neighbors e o Dunze. 49ers, de acordo com as níticas, precisam de right tackle, right guard. Deveiam fazê-lo na P31. Mas como fã do 49ers, acho bem possível que o Lynch vá de edge na P31. Cara, eu acho que eles vão mapear os mercados, tá? Vão mapear os mercados. Eu acho que é isso. Kuwait na 22 é rich? De maneira nenhuma. Pra mim, é um ótimo valor. Pegaria o que se fosse os Eagles? Sempre depende de quem tá na board, mas acho que cornerback seria uma boa escolha. O que vai acontecer com o meu amigo Zach Wilson? Vai ficar mais um ano no banco. Qual o maior absurdo que já viu em draft? Um jogador muito completo em sua posição, caindo em um time que tinha necessidade e não pegaram? Cara, eu acho que o maior absurdo foi o Azaio Wilson ser escolhido de primeira rodada do Tennessee Titans, assim. Um que me vem de cabeça, sabe? É um que me vem rapidinho, fácil, assim. Que essas coisas a gente tem que puxar pela memória, né? Qual wide receiver, acho que só para os Steelers na 20? Eles não vão... Não é muito feitio dos Steelers draftar wide receivers na primeira rodada, tá? Ali teria um Brian Thomas, possivelmente. Gosta do encaixe do J.J. McCartney nos Vikings? Cara, acho que é um bom encaixe, mas eu acho que o sistema dos Vikings é bem friendly, assim. Acho que talvez o J.J. Daniels é o que eu gostaria menos lá. Luke McEffrey é um prospecto de dia 3, tá? Bem de dia 3. Jefferson. Se o contrato de 5 anos valesse para os 5 primeiros de cada posição, quão louco seria o draft? Mudaria um pouco a dinâmica, mas, assim, hoje o valor dos corebacks já está pesando muito alto, tá? Já está pegando muito alto. Deivão, se der, explica um pouco sobre as pontuações de cada posição no draft quando falamos de trade-up ou trade-down. Exemplo que os Steelers podem fazer de trade-down na primeira para pegar na segunda rodada. Cara, assim, existem algumas tabelas que, com a tabela Jimmy Johnson e tal, que basicamente dão valor a cada pick, né? Ah, pick 1 vale tanto, a pick 2 vale tantos pontos, a pick 3 vale tantos pontos, a pick 4 vale tantos pontos. E aí os times vão usando essas tabelas para fazer, entendeu? E aí entra muito a filosofia de cada GM. Ó, o Pedrão me avisou do gol do Corinthians. Tá, Romero. Deivão, o Chiefs pode escolher cornerback na primeira rodada, considerando? Se não seria uma necessidade para o segundo dia? Acho que só se tiver alguém que caiu muito e eles amem, tá? Por quê? Porque o Trent McDuffie, ele vai ter contrato aí por pelo menos mais 3 anos. E eles têm o Jalen Watson no elenco e tudo mais. Eu acho que é por aí. Não sabemos, mas é bem provável que os Bills peguem um wide receiver. Não acho que os Bears vão pegar Caleb e Marvin Harrison, acho muito difícil. Gosto muito do tape do JC Layham, acho muito subestimado. Acho muito subestimado, mãozinha, coragem muito boa. E do Delmar Glaze, na sua opinião, podem se desenvolver e ser jogadores como titulares? Mas, cara, eu acho que o JC Layham tem tudo para ser um titular na NFL. O Delmar Glaze não bota muita fé. Acho que o... Não, não, não. Teria que ser muito, acontecer muita coisa boa. Bagre de estimação do final do draft. Dylan Lobb, o running back. É possível que o Sorinaires troquem o Ayuk para subir e peguem um outro possível? Essas trocas acontecem no draft. A troca de Bears e Panthers, ano passado, foi o desproporcional ou apenas um risco? Apenas um risco que saiu pela culatra. Acha que o Justin Charter pode ser um bom wide receiver nos Bills? Ele já está no elenco, mas não acabou jogando. Cara, acho que ele pode ser um wide receiver de complemento. Eu não espero que ele seja um cara espetacular. Qual o upgrade feito falta para os Lions serem campeões? Cara, acho que os Lions precisam de mais um wide receiver, um wide receiver grande. Eu acho que os Lions precisam de um edge. Os Lions precisam de um interior defensive lineman. Então, um edge para jogar no contraponto do... Do... Aidan Hutchinson. Meivão, tem acompanhado o Davi Belfort? Ainda é cedo para alguma expectativa? É que, assim, não aconteceu mais nada com o Davi, né? Agora que ele vai para a universidade, então não tem muito o que falar dele, sabe? Meivão, qual wide receiver de segunda prateleira se encaixaria bem nos Panthers? Cara, acho que o Troy Franklin, que para muita gente é a segunda prateleira, acho que se encaixaria. Acha que o CMC pode quebrar a mística dos running backs decaí em depois dos 30? Não, na verdade a mística é depois dos 27, visto que ele é um recebedor excelente. Cara, para toda regra tem uma exceção. Teve o Aidan Peterson, né? Agora a gente vai ver se o CMC consegue manter esse nível. Deivão, vi no Zona FA que as questões médicas do Laiato são problemáticas para times. Eu falei isso algumas semanas atrás. Se ele cair para a segunda rodada, você arriscaria? Depende muito da situação do time, se eu preciso de alguém que impacte logo, né? Se eu não precisar, sim. Boa noite. Acredito que os Saints podem subir no draft por um OT? Acredito que nessa primeira rodada não dá para escapar de um. Podem subir porque os Saints torram capital. São um time que adora torrar capital. Falando em cornerback, quem você gosta mais? Rockestrow TJ Tampa. TJ Tampa por uma boa margem. Eu vi que vocês avisaram, eu vi depois. Obrigado, gente. Deivão, já vi o Mock e o OT Sumataya na 32. É um jogador que perdeu hype no último mês. Mas ele chegou a ser um cara assim que teve bem cotado. Devonta Walker, não gostava muito dele, mas depois do guia passei a ver com outros olhos. Bom nome para dia 2. Terceira rodada em diante, eu acho que dá para pensar. Algum time assinando com o David Bakhtiari, qual valor pagaria nele? Contrato mínimo de veterano, porque não é confiável fisicamente. Daniel Jones na 6 foi uma pique absurda. Sei com Barclay na 2, para mim foi uma pique absurda. Brian Thomas tem o potencial que o wide receiver 1, que o Lawrence precisa? Tem, para mim tem. Tem potencial para ser um wide receiver 1. Acha que tem chance dos Bears subirem e ficarem? Não, não acho. Não acho, não. Qual o melhor jogador de defesa do draft? Dallas Turner, Edge de Alabama. Estou torcendo para vir um J.J. para os Vikings. Se vir o Drake May, a divisão vai ficar enjoada demais. Filho do Jerry Rice, seria prospecto de que dia? Terceiro. Brandon Rice. Davis, quem vai fazer a escolha nível Mike Dick? Está no Santos. 9 piques pelo Rick Williams, foi demais. O pão da ESPN e noivaram os dois. Cara, acho que não vamos ter, mas os Vikings estão dispostos a gastar uma boa grana. Os Steelers fizeram um gol no Grêmio. Dia 3, está ok. Saudações, Alviverdes. O que impede dos Patriots de draftar um QB e deixar no banco nessa temporada e na segunda pegar um wide receiver e um OT? Nada, nada. Eu deixaria o Drake May no banco? Não, mas não acho que também nenhum absurdo. Num cenário que sai a 5 QBs no top 15, você veria saindo mais algum ainda na primeira rodada? Não, é 5 para mim o teto. Vamos lá. Gabriel aqui. É mais absurdo o Rick Persol ser visto como talento de primeira rodada ou o Xavier Worthy como de segunda? Para mim é mais absurdo... Absurdo? Cara, não tem nenhum absurdo aí. Mas eu acho que o Persol não é um jogador de primeira rodada. E o Worthy, para mim, é um jogador de segunda rodada. Para mim o Rick Persol não é um jogador ruim, mas também não acho que ele seja um wide receiver de primeira rodada. É mais absurdo. Mas o Xavier Worthy, para mim, é um wide receiver de segunda rodada. Eu acho, por exemplo, o Rick Persol mais jogador hoje que o Xavier Worthy. Acha que o Tyler Nubb e o Kuwait podem ser elite na NFL mesmo sem ter aquela high-end speed? Podem. Podem. Joey Porter jogou muito bem mesmo sem ter essa speed. E eu não vejo tantos problemas assim na do Tyler Nubb. DJ Reader não dá conta para os Lions. Não é um pass rusher. É um jogador de contenção terrestre. Eu quero que os Lions tenham um pass rusher interno. Filho Jerry Rice é prospecto de dia 3. Acredito que os Bills vão fazer uma lista de 3-5 wide receiver. Isso mesmo. É isso mesmo. Eles vão estar monitorando a board, tentando entender o que vai acontecer. Cara, não tem nenhum bagre que eu ficaria pé da vida. Mas os Broncos vão draftar alguém errado. Então, não tenho muito como ficar estressado. Deivasso, acho que os Steelers deveriam pegar o running back no dia 2-3 para substituir o Harris. Último ano de contrato. E acho que o time nem coloca nem a tag nele. Eu também não colocaria. Pagar a tag para ele, eu acho caro. Mas, eu acho que sempre vale a pena você pegar o running back lá atrás. Mas, especialmente no dia 3, se ele não se desenvolver, pelo menos é um cara jogando nos special teams e tudo mais. A gente vai ver o valor desses caras crescer nos special teams. Então, eu acho que é válido. Jalen Polk. Não, eu acho que o Jalen Polk é um jogador que está próximo do teto dele. Eu acho até ele um bom jogador. Mas, ele é um jogador ok. Eu não vejo ele sendo um cara para crescer muito, não. Eu não vejo um super talento. Gabriel Murphy, cara. Gabriel Murphy na 76. Eu não sei. Eu acho que é meio cedo. Gabriel Murphy. 76. Não, acho que está de bom tamanho, cara. Acho que dá para arriscar a Edge e tal. Acho que está de bom tamanho. Ana está por aqui. Grande abraço para ela. O Leonardo, você acha que é mais válido buscar o wide receiver 1 e cornerback na 2? O inverso? O inverso, cornerback na 1. Joey Porter era bom. É, e eu tinha bem alto na board. Como você vê o cenário em que os Patriots assumam a troca com os Titans pela PIC 38, enviando o Juju para a Tennessee? Não vejo um cenário que os Titans estejam interessados, até porque eles acabaram de contratar o Calvin Ridley. Javon Baker chega na 95. Acho improvável. Acho bem improvável. Leozão está por aqui. Grande abraço. Parabéns pelo primeiro título no Flamengo, né? Campeão carioca. Pegou a live no meio, mas passando para dizer que o Guia está muito top, ansioso pelo draft. Grande abraço para ele. Hugo, Powers, Johnson e Murphy ainda na 24. Dallas, o que faria? Pegaria o Murphy. Mais jogador, tá? Mas não acho que o Byron Murphy estará disponível na 24. Acho que os IOLs vão sair mais cedo do que vocês imaginam. Os IDLs, desculpa. Broncos vai pegar um QB branquelo alto. Será assim até o dia que John Elway sumir? John Elway não pita mais nada, cara. Não tem mais cargo lá, nada. Tá? Boa noite, Devon. Acho que é provável os Bills subirem pelo Duns e visto... Não, eu acho que está muito longe e seria muito caro e não valeria a pena pelo Romeo Duns. E olha que eu gosto muito dele. Devon, estou com o feeling dos Bears pegando ajuda para o Sweat. Isso é culpa da... Culpa sua. Você prefere Jared Verse ou Jared Zan Newton para isso? Cara, eu prefiro... Prefiro ir pegar o Jared Verse, tá? Mas eu gosto muito de Jared Zan Newton. Então, acho que todos os três seriam ótimas escolhas. Qual a boa... Com a boa off-season dos Texans, qual a prioridade que eles ainda teriam para o draft? Trazer profundidade. Especialmente nas linhas, né? No pass rush, no miolo e tudo mais. Falei do Joey Porter, pai. Acho que não estava prestando atenção. Se você estava falando do Junior. Estava falando do Junior. Boa noite, coach. Qual jogador que você acha que será trocado na noite um do draft no estilo AJ Brown em 2022? Acho que nenhum, cara. Brandon Ayuk. Se eu tiver que chutar, será Brandon Ayuk. Mas acho que nenhum. E para fechar, acho que os Jags podem subir em busca de um wide receiver um. Acho que não. Acho que eles vão ficar por ali. Eles contrataram. Eles pagaram o Christian Kirk ano passado. Pagaram o Gabe Davis esse ano. Acho que eles vão ficar por aí. É isso então, minha gente. Meu muito obrigado a você que esteve comigo nesses 40 minutos de live. Vamos fechando por aqui. Mais de 230 pessoas. O Corinthians segue ganhando de 1 a 0. Ótimo resultado até agora. Vamos ver esse segundo tempo. E muito obrigado por estarem comigo aqui mais uma vez nessa live. Grande beijo no coração. Até mais e tchau.